só pela lógica do resultado. Então, a gente, no jogo de hoje, o fato de sair jogando trouxe muito mais benefício para a gente do que malefício já. E nas outras partidas também, os jogadores foram se testando. Então, porque a gente criou, assim, os três jogos, embora a gente não venceu esses três jogos, que é o espírito de uma semana que eu estou aqui, a gente teve as possibilidades de vitória, por aquilo que aconteceu na partida, eles estenderam muito mais para o lado do Cruzeiro. Isso de uma maneira natural, o que a gente tem que fazer no time? É criar as condições necessárias para que a gente tenha mais chance de ganhar do que perder. Certeza absoluta, a gente nunca vai ter quem vai ganhar o que perder um jogo. O Cruzeiro tem que voltar a disputar os títulos, tanto nacionais como internacionais. E para isso acontecer, a gente precisa ter esse ímpeto e essa gana, essa vontade das vitórias. E quando tiver as chances de fazer o gol, que é muito difícil criar, a gente tem que procurar botar para dentro. É curioso, os dois falaram aí de sequência de resultados. E aí eu fui olhar as polinhas verdes, vermelhas e cinzas do GE.globo, que nos dão um bom parâmetro. Alternância de resultados acontece com todos os times ao longo de todo o campeonato. Então vamos lá. Nas cinco últimas rodadas, três times não perderam no Campeonato Brasileiro. Dois deles têm cinco vitórias e um deles tem três vitórias e dois empates. Vocês são capazes de adivinhar quais são esses times? O líder Botafogo. Palmeiras. O vice-líder Palmeiras. E o Internacional, que vem de uma grande arrancada no Campeonato Brasileiro, pode até entrar no G4 aí, pagando o jogo atrasado que tem. Os outros, né? Do terceiro colocado Fortaleza para baixo, todo mundo perdeu um jogo, pelo menos. Então, aqui é assim, lógico, na reta final do Campeonato Brasileiro, seus objetivos começam a ficar ali mais urgentes. Então, qualquer derrota no caminho se coloca como um obstáculo para você atingir esse objetivo. Mas o que vai acontecer vai com todo mundo. E nas últimas cinco rodadas, a gente vai pegar esse recorte também, e vai ter pouquíssimo time que não perdeu. É difícil. No caso do Mano, ele diz, a gente tira o time lá de baixo. Aí tem uma sequência. Ufa, bota a cabeça para fora. Só que aí, você fica suscetível a qualquer resultado te jogar de novo lá para baixo. Qualquer resultado negativo. Uma sequência de vitórias de 1 a 0, né? E tirou a lanterna. Então, poucos gols. Poucos gols. O desespero, talvez, é um pouco difícil jogar, no ponto de vista defensivamente, com o centroavante, dois pontos e ganso. Porque os dois, no meio canto, eles têm muito espaço para cobrir, né? E se você não coloca pressão em cima da bola, o adversário pode colocar a bola por trás da tua linha da zaga e criar perigo. Então, assim, isso foi a história, especialmente do primeiro tempo de jogo contra o Cruzeiro. É, e no caso do Cruzeiro, né, Guto? Você falava aí dos dois caminhos para a Libertadores. O caminho via campeonato brasileiro, mesmo se a gente partir do princípio de que o G vai aumentar, né? De que times à frente do Cruzeiro vençam a Libertadores, a Copa do Brasil. Estou vendo se tem alguma chance de Sul-Americana, não. O Sul-Americano mais bem colocado é o próprio Cruzeiro, né? É. O Corinthians. Para ver se o Corinthians está abaixo. É. Na pontuação. Então, ele não abre vaga. Ah, sim, é verdade. É, você tem Botafogo e o Atlético está atrás do Cruzeiro hoje, na Libertadores e Flamengo, na Copa do Brasil, acima do Cruzeiro, só esses dois, né? Então, mesmo com o aumento do G, o caminho via campeonato brasileiro está complicado hoje, né? Tá, e é interessante, Barreto, você levantou essa questão de sequências, né? Se a gente olhar para os últimos cinco jogos, o recorte do Cruzeiro, ele é bem preocupante se a gente pega os últimos dez jogos. E eu acho que isso que mais tem incomodado o torcedor cruzeirense, principalmente em termos de campeonato brasileiro, né? O recorte do Cruzeiro nos últimos dez jogos do Brasileirão, ele mostra apenas uma vitória. E contra o Lanterna do campeonato, o Atlético-Goianiense, num jogo em que o Cruzeiro nem foi tão melhor do que o adversário. E aí, são cinco empates e quatro derrotas, apenas 26% de aproveitamento, o que fez o Cruzeiro sair, até mesmo de perspectiva de G4, porque o Cruzeiro, em alguns momentos, beliscou um G4, ficou um bom tempo no G5, agora caiu para a oitava posição, e como eu disse antes, pode até terminar essa rodada a cinco pontos do G6. Então, esse é um momento de grande instabilidade do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que de alguma maneira, talvez, explique essa dificuldade para fazer gol. Claro que a gente tem que analisar essa troca de comissão técnica, essa mudança de estilo de jogo, tem muita coisa envolvida. Mas é inegável que, em termos de Campeonato Brasileiro, existe uma pressão sobre os jogadores. Porque eles sabem que a sequência é ruim e que o Cruzeiro, de certa forma, conquistou muito poucos pontos nessas últimas rodadas. O Cruzeiro está com uma campanha de rebaixado nas últimas dez rodadas. Verdade. 26% de aproveitamento, com uma vitória só. Teve um momento ali que dava até a impressão de que o Cruzeiro poderia arrancar para chegar muito próximo da liderança. Perfeito, Simas. Campeonato. O recorte desses dez últimos jogos do Cruzeiro é exatamente pós-vitória sobre o Botafogo, no Engenhão. Num jogo em que o Botafogo criou muito, mas o Cruzeiro venceu muito bem. E se imaginava que poderia até brigar pelo título. E bate também com a chegada dos reforços, né, Guto? Talvez isso ajude a criar essa sensação de incômodo do torcedor. Mas, peraí, quando o time vai para o mercado e investe, aí o desempenho cai dessa maneira? Exatamente. E aí é a questão de adaptação das peças, né? Porque muita gente pode pensar, mas será que se o Cruzeiro ficasse com aquele time que estava antes, não poderia chegar? É difícil saber, né? Mas, teoricamente, você qualificou mais. Espera-se que você consiga melhor desempenho. Mas, de fato, algumas peças chegaram. O Tim até citou, né, atletas que o Cruzeiro tem aí, que eram jogadores de seleção brasileira de base. Fizeram muito sucesso, por exemplo, no Sub-17, como o Caio Jorge, o Gabriel Verón. O Verón é um cara que sofreu com lesões, oscila, não conseguiu ainda entregar o que se espera dele. E, se tratando dos reforços, o Alas chegou, não conseguiu apresentar um bom futebol ainda. O Caio Jorge tem evoluído, mas ainda abaixo do que se espera. Talvez dos contratados, quem tem jogado melhor é o Matheus Henrique. Mas o Cruzeiro ainda não conseguiu tirar das peças que trouxe o melhor que elas podem dar. E isso caiu na conta do Fernando Seabra, né? Verdade. Quando esse desempenho ruim começou, né, aí surgiu também uma espécie de constatação assim, ah, o Fernando Seabra não é o treinador preparado, né? Não, eu vi, eu ouvi que o Fernando Seabra não era um treinador gabaritado para treinar um elenco altamente qualificado. E ainda tem isso que você acha que... Ele é um bom treinador para treinar aquele elenco mediano, né, que faz, monta o time, não sei o que e tal. Até essas coisas tem. Os últimos meses, eu acho que mostraram a importância na vida de Fernando Diniz quanto técnico de clube, do zagueiro Nino. É porque o seu Fluminense não foi a mesma coisa com a saída de Nino. Tem o Nino no elenco de Cruzeiro? Porque isso foi uma dúvida que eu carreguei do Maracanã ontem, né? Zé Evaldo talvez vai... Ele vai ter dificuldades para jogar na maneira que Diniz está procurando jogar. Tem o Nino lá no elenco de Cruzeiro? Talvez na base. Mas você está enxergando um jogador capaz? Ou talvez naquele modelo que o Diniz às vezes faz de mudar o jogador de posição. Sim, sim. Ontem ele pôs o Wallace, né? Pode trazer um volante também, né? É. Já que ele... O Wallace também não deu muito certo ontem quando ele entrou naquela posição. Tem outras opções? O Wallace foi o teste de ontem, é isso, Guto? Foi. O Wallace entrou no segundo tempo. Exatamente no lugar do Zé Evaldo. Mas assim, primeira vez como zagueiro, ele não entrou muito bem. Acabou levando cartão amarelo, enfim. É um cara que pode qualificar a saída de bola e tem estatura, né? Para ajudar na bola aérea. Mas o fato é que o Wallace ainda não conseguiu jogar o que se espera dele, nem mesmo na posição de origem que é volante. Na temporada passada pela Udinese ele foi muito bem. Sim, teve números no futebol italiano excelentes de roubadas de bola, mas no cruzeiro ele ainda não conseguiu entregar o que se espera dele. Mas ontem foi um primeiro teste, assim. Talvez seja o cara que o Diniz tente usar como volante zagueiro, como fez com o André, como fez com o Thiago Santos no Fluminense. Vamos ver. Por enquanto, o cara da saída de bola é o Zé Evaldo, que tem dificuldades. E ainda sobre o Fernando Diniz, nós temos aqui uma estatística de abraços. 18 dos 23 jogadores do Fluminense foram cumprimentados. O público quer saber quem não cumprimentou. Agora a apuração é essa, né? Quem são os cinco? Mas só falando uma coisa aqui em cima do que o Tim falou sobre a ausência do jogador, porque o normal no futebol seria você ter o técnico e, a partir do técnico, você montar um elenco. Agora é um processo inverso. Você tem o elenco e depois o elenco tem o técnico. Esse elenco é um elenco que o Diniz montaria? Eu não sei. Eu acho que a expectativa do Diniz é terminar bem esse ano, beliscar talvez uma sul-americana. Agora é preparar um time de acordo com o que ele espera para o ano que vem. está muito mais focado ali em 2025. Só que aí tem que ter a vaga na Libertadores, senão não vai. Brincadeiras à parte sobre o número de jogadores que recebeu o Diniz com abraços. Aí o Arias foi um deles. Mas ele, evidentemente, ainda tem muito carinho dentro do clube. A gente vê ali como a passagem pelo corredor, encontrando funcionários e tal. É uma saída muito recente, depois de um relacionamento muito intenso. Ninguém quis a saída, né? Nem ele. A gente brincava aqui que parecia a primeira demissão por combustão espontânea do futebol brasileiro. Ninguém queria que ele saísse, mas, enfim, ele acabou saindo. Parece que precisou sair. Agora, vamos tentar entender aí o que o Fluminense precisa nesse restante, nesse complemento de rodada. Se eu não me engano, é Fla-Flu o próximo jogo. É, o Fluminense tem um Fla-Flu na próxima rodada, mas eu estou olhando aqui agora, só pegando a colinha aqui do GE.globo, para ver quais são os adversários do Fluminense que jogam. Chegou a 30 pontos, ontem só jogaram, além de Fluminense Cruzeiro, Criciúma e Atlético Goianiense, né? Então, olhando aí, Fluminense precisa torcer contra Vitória e Corinthians para que permaneça fora da zona do rebaixamento nessa rodada. E, ao fim dessa rodada, o Fluminense terá um jogo a menos do que Vitória e Corinthians. Então, ainda não é uma situação de desconforto, assim, né? É, e eu acho que tem um jogo a menos. Não, desconforto é, né? Não é uma situação de desespero. Desespero. Não, não é desespero, não. Mas é de desconforto. Até a menor quantidade de gols de campeonato brasileiro, né? Eu acho que é uma situação de grande desconforto. Pode vir um Fla-Flu aí encalacrado, porque pode ser um Flamengo à beira também de definir G4 ou não em um Fluminense lá atrás. Mas vai ser ainda o Flamengo focado na Copa do Brasil, não? É, mas... Não, eu acho que o Flamengo focado em uma recuperação, num estreitamento de ligação, novo time é torcida. Esse negócio de focar na Copa do Brasil, você tem uma bobeira de ficar fora de uma vaga direta na Libertadores, é complicado, né? Esse jogo é quinta às oito da noite, né? Isso. Isso. É, quinta-feira, pós-data FIFA, é, não é, é, tô falando quinta, mas não é quinta que vem, não. Não, não, não. Agora, agora entra a data FIFA. Duas semanas. E aí no dia 17 de outubro, né? Quinta-feira, pós-rodada dupla da data FIFA, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã. É um dos jogos da inversão, né? Da inversão para a Copa do Brasil, não é isso? E aí o jogo da Copa do Brasil passou para o fim de semana, passou para domingo, dia 20. Agora tem uns clubes ali também que estão perigando. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, está com 30, 31 pontos. É que o Atlético Paranaense tem mais jogos a menos. Tem o quê? Um ou dois? O Atlético Paranaense tem 20. Tratifrase. É, tem 26 jogos. Então, assim, teria ali um potencial para escapar. E por falar em jogos a menos, Guto... É até uma loucura isso, né? É, e projetando também para rivalidade, o Cruzeiro hoje está ao alcance do Atlético, né? Está ao alcance do Atlético. O Cruzeiro chegou ao 29º jogo e tem 43 pontos. O Atlético Mineiro tem 26 jogos e 36 pontos. Ou seja, naquele potencial, né? O que tem ali para somar, poderia fazer 9 e chegar aos 45 pontos e passar ao Cruzeiro na classificação. Perfeito, Barretê. Esses jogos a menos. Um é exatamente contra o Atlético Paranaense, né? Que a gente citou. Esse jogo vai ser na Arena da Baixada. Outro jogo é contra o Grêmio, aqui na Arena do Atlético. E o jogo de amanhã é contra o Vitória. É um jogo que interessa muito o Fluminense também, né? O Atlético joga em casa contra o Vitória. E é curioso, porque aqui em Minas, o que acontece muito, Barretê, eu conheço vários. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, é cruzeirense atleticano apostar quem é que termina na frente o campeonato. Eu ouvi de cruzeirenses, por exemplo, que fizeram essa aposta pela tradição mesmo, porque imaginavam quando o campeonato começava, que o Atlético ia chegar na frente, talvez, pela força do elenco que tem, né? E o Cruzeiro foi se reforçando depois. Mas, enfim, é uma aposta muito recorrente. E, nesse momento, se o Atlético conseguir vencer os jogos que tem a menos, de fato, ele pode chegar no Cruzeiro na tabela. Embora o foco do Galo, nesse momento, seja realmente nas Copas, já que está nas semifinais de Libertadores e Copa do Brasil. É, e ainda existe uma possibilidade aí de a gente ter os rivais campeões continentais, né? O Atlético está na briga pela Libertadores e o Cruzeiro está na briga pela Sul-Americana. Enfim, também é aquele momento da temporada em que cada clube começa a equilibrar os seus objetivos, né? Onde é que eu vou focar mais? O que eu vou priorizar? Essa palavra é tão usada no futebol brasileiro, né? Priorizar. Ultor Rabelo, muito obrigado pela participação no Redação Esporte V.